Fala pessoal, como vocês estão? Seja muito bem-vindo ao canal Power Apps da Prática No vídeo de hoje a gente vai falar um assunto muito bacana aqui Que é sobre APIs, que vem aí da sigla do inglês Application Programming Interface Ou Interface de Programação de Aplicativo E resumidamente, é uma mini aplicação que você ou um terceiro vai desenvolver E dá pra desenvolver dentro do Power Apps Pra consultar aí sistemas muito maiores Utilizando serviços de protocolo HTTP Basear totalmente aí na web Então imagina, você que é desenvolvedor de aplicativos no Power Apps Recebeu uma solicitação do seu chefe Pra criar um aplicativo aí de cadastro de clientes Então você sabe aí que vai ter que ter uma tela aí, por exemplo Com o nome do cliente, né? A data de nascimento daquele cliente O gênero, aí o estado civil, enfim Várias informações daquele cliente E você sabe que esses dados já existem num sistema muito maior Que é o sistema aí da Receita Federal Então o que é que você vai fazer? Você vai criar um sistema menor Que aí é a API, que é o sistema menor Pra conectar nesse sistema maior da Receita Federal O legal disso é que ao invés dele preencher lá os 10 campos que ele tinha que preencher Tudo isso está incluído dentro de uma chave aí Que é o CPF desse usuário Então ao invés do seu cliente preencher 10 campos Ele só vai digitar ali o número do CPF E esse sistema menor que você criou Vai buscar esses outros dados Nome da mãe, nome dele completo Através somente do CPF que o usuário colocou no seu aplicativo Então isso é muito legal Você coloca lá, digite o CPF do cliente E um botão aí de consulta Imediatamente quando ele clicar no botão de consulta Vai ativar esse sistema menor Que é a API Vai consultar nesse sistema maior Que é o da Receita Federal E vai trazer todos os dados que você precisa aí Isso realmente pessoal Muda o jogo aí no seu aplicativo Quem vai explicar melhor pra gente Sobre a API Como funciona aí na prática No Power Apps É o Eric, o famoso mago Eric Que também é um dos instrutores Lá dentro do curso Mais Comunidade Power Apps da Prática Do zero de subjetivo Que você já sabe Já conhece É o maior, melhor O melhor local O melhor ambiente Pra você aprender Power Apps No Brasil Que está do mundo Então eu trouxe essa aula exclusiva Lá do curso Pra vocês aqui no YouTube E lógico pessoal Se você se interessar Em assistir as outras Mais de 200 aulas Que a gente tem lá dentro do curso Passo a passo Desde o zero É o primeiro link Aqui na descrição desse vídeo E aproveite Que o preço ainda está muito acessível Pra você entrar aí E assistir várias aulas completas Como essa Que você vai assistir agora Olá pessoal Sejam muito bem-vindos A aula 2 Do nosso modo Aqui onde eu vou apresentar Pra vocês os conectores personalizados Explicar o que é Os conectores personalizados Aonde que nós vamos criar Esses conectores Como que vai utilizar eles Dentro das nossas aplicações Aqui Também quero falar Sobre os conectores Que a Microsoft Disponibiliza Na Power Platform Do Power Automation Power Apps Porque pra gente Precisa entender Esses conectores Porque nós vamos criar um Então a gente tem que entender Como que funciona A utilização desses recursos Aí também E logo de cara Aqui eu já quero começar Pra você Tirando algumas dúvidas Que você já deve ter Tá bom Eric A gente vai criar Um conector personalizado Eu sei que aqui Tem vários conectores disponíveis Inclusive tem os conectores Premium Da Microsoft Que a gente vê Temos lá Que tem Premium escrito Ou seja Significa que eu preciso De uma licença específica Pra utilizar esses conectores Premium O conector personalizado Por sua vez Já é um conector Premium Também Então tem que pagar Pra utilizar esses recursos Como é que é Então pessoal Hoje a Microsoft Hoje o Power Apps Ele tem dois tipos de licenças O plano por aplicativo E o plano por usuário E cada um tem Os valores diferentes Que você tem Mais recursos De acordo com a licença E o plano que você tem Pro usuário Mas só que dependente Qual seja o plano Que você vai utilizar Você vai ter disponível Todos esses recursos Esses conectores Premium Poder criar conectores personalizados Então você vai poder utilizar Todos os recursos Que a Power Platform Disponibiliza Pra você O Power App Eles estão disponibilizando aí Então você não tem problema Ah Eric Tá Mas eu criei Um aplicativo Estou utilizando Esse conector personalizado Estou utilizando O conector Premium E meu usuário final Ele vai utilizar Esse aplicativo Que eu criei Ele vai precisar De alguma licença Também específica Pra utilizar esse recurso Ele tem que usar O plano por usuário Que é mais caro Não Só o fato Ele tem que ter Pelo menos Uma licença Do Power Apps Pra utilizar A sua aplicação Independente Dos recursos Que você utilizou Então Nesse caso Dos conectores Você não precisa Se preocupar com isso Só precisa De ter uma dessas licenças E o usuário final Também Uma dessas duas licenças Pra utilizar Se você usa o trial Ou então você usa A licença de desenvolvedor Você também vai ter Tudo isso disponível Sem problema nenhum Eu acredito Que isso já Tirou logo a dúvida Do pessoal Que ele deve estar pensando Como é que vai utilizar Ou pagar essas licenças Então fica tranquilo Que já tem esse recurso 100% disponível Pra você Beleza? Então vamos lá Eu queria apresentar Pra vocês aqui agora Alguns conceitos Sobre conectores Então aqui eu estou No Power Automate E se a gente vier aqui Em conectores Aqui no lado esquerdo Do Power Automate A gente vai ter uma gama De conectores disponíveis Uma série de conectores Disponíveis pela Microsoft Já tem mais de 400 Conexões Conectores E a gente já E cada dia Todo mês Novas conexões Novas empresas Disponibilizam Já APIs prontas Através desses conectores Pra utilizarmos aqui E qual que é a vantagem Disso? Por que isso é tão bacana Que a Microsoft oferece? Pra você Como vale a pena Utilizar esses conectores? Você não precisa De ter um conhecimento Sobre API Você não precisa saber Que é um web service Nem talvez Sabe o que é HTTP Pra utilizar esses conectores Você simplesmente vem aqui Talvez você Muitos já devem ter usado O Power Automate Usou os conectores Dentro do seu Power Apps Então você Por exemplo Quer enviar e-mails Então só vem aqui Seleciona o conector Na hora de enviar o e-mail Já tem ali Alguns locais Onde você seleciona Entra com alguns dados E já consegue enviar o e-mail Ah, eu quero obter Listas do SharePoint Itens do SharePoint Então você já Vai lá e seleciona E já traz pra você As informações Eu quero obter Informações do usuário Eu quero enviar Uma notificação Quero criar um arquivo No OnDrive Fazer sincronização Com o Teams O Planner Outros recursos Que a Microsoft Já disponibiliza Que são os conectores Que você já pode Pegar e usar Então assim É pra usuários Que não tem nenhum conhecimento Já podem pegar e utilizar No code mesmo Você só vem aqui Arrasta os itens Colar algumas informações E já utiliza Ou seja Você está utilizando Várias APIs Que por baixo São APIs Que tem N recursos Mas você não precisa Nem saber Como que isso funciona Apenas utiliza É uma abstração Daquilo que é a API De como você vai utilizar Essa API E como eu estava falando Aqui tem os conectores Que você já vai utilizar Padrão Da plataforma do Office Então tudo em relação A Office Que você já consegue utilizar Não tem que pagar Nada mais por isso Só que como você pode ver Tem conectores de N Empresas Empresas que disponibilizam APIs e recursos Diferenciados aqui De SMS Recursos de conversão De PDF Recursos aqui De banco de dados N recursos Alguns do Google Alguns são gratuitos também Outros não É isso que eu queria falar Para vocês Então por mais que esses conectores Estão aqui para facilitar O uso Para essas empresas Você poder utilizar Essas empresas Mas cada empresa Que você precisa Na verdade Elas cobram Por esse uso Algumas gratuitamente Algumas oferecem Um serviço especial Só para quem Usa o Microsoft Põe a plataforma Tem umas empresas Que disponibilizam Um recurso De forma gratuita Que a Microsoft Faz uma parceria Mas a maioria Que talvez você Vai precisar pagar Para utilizar E todas elas Tem que disponibilizar Uma chave de acesso Ou uma autenticação Wave, e-mail e senha Então você tem que entrar Em contato com essa empresa Para disponibilizar O uso dessa conexão Então como é que funciona Elas cobram Então você está falando Assim que tem empresa De acordo com o conector Eu vou ter que pagar Assim você vai ter que pagar Então por exemplo Vamos utilizar aqui Um exemplo de conector Vou entrar aqui Nos fluxos Esperar abrir aqui Eu vou aqui Um novo fluxo Vou aqui Fluxo de novo Instantâneo Vou criar aqui Só um botãozinho Rápido Para a gente Só exemplificar mesmo Eu sei que você já Utilizado Talvez você já Usou isso muito Mas eu só quero mostrar Essa questão do conector Então por exemplo Eu tenho aqui A gama de conectores Que eu posso utilizar Se eu utilizar Um e-mail Por exemplo Do Outlook Eu já tenho Esse conector disponível Então eu venho aqui Já posso usar ele aqui Só que ele já é autenticado Pelo e-mail O meu e-mail do Office Então a autenticação De segurança dele É pelo e-mail Está vendo aqui Você precisa ter uma conexão Para utilizar esse conector Ou uma autenticação Para utilizar Como eu já falei Ao anterior Para utilizar as APIs Você precisa se autenticar Ou usando a autenticação De e-mail Senha Para o usuário Ou então Por uma chave de acesso Vamos dizer aqui Que tem um recurso De uma empresa Que tem um recurso De SMS Vamos pesquisar aqui SMS Tem várias empresas E vários recursos De empresas Que disponibilizam O envio de SMS Tem uma aqui Várias aqui Uma conhecida Que eu já utilizo Inclusive a Infobip Então se eu vier aqui Ela disponibiliza o envio Do SMS Posso clicar aqui Só que olha aqui É o que eu falei O que eu vou precisar De um usuário E um password Uma senha Para eu utilizar Para criar uma conexão Com a API deles Aqui utilizar Esse recurso Então eu tenho que ir lá Na Infobip Ver como é que Eles disponibilizam Isso para mim Se eu tenho que pagar Como que vai funcionar O pagamento Como é que funcionam As transações Dessas APIs Aqui do conector Então cada empresa Que você vai utilizar Conectores Você vai se deparar Com isso Então você tem que ir Atrás da empresa E ver se ela oferece Recurso gratuito Se não oferece Então eu queria falar Para vocês também Sobre isso É bom que a gente Aproveita Porque quando a gente Vai criar conectores Quando você for buscar Conectores por exemplo Do Google Que não tem aqui Disponíveis Você vai ter que sim Saber ali Talvez você tem que Disponibilizar e fazer Pagamentos aí Para utilizar Essas APIs também Quando nós criarmos Nossos conectores Também vai precisar Ali da chave de acesso Da APIK Então é importante A gente saber disso Então como que funciona Aí Eric Algumas empresas Quando eu for utilizar Talvez alguma API Que eu for criar No conector personalizado Ou vou utilizar aqui Como é que funciona Então eu coloquei aqui Já para a gente Vai ficar bem fácil A gente entender Como é que essas empresas Elas disponibilizam Aí é bom Você já entende Como é que funciona O método de cobrança Dessas empresas aí Eu vou citar Três métodos De pagamento Ou de cobrança Que você vai ver aí Na internet Das APIs Que você vai usar Utilizar E algumas Como eu já falei São gratuitas Você já pode ir lá Eles te dão Uma chave gratuita Lá você já utiliza Como o CEP Por exemplo Que a gente vai fazer E outras empresas Não tem várias formas De cobrança Então aqui pessoal Está aqui Para a gente ver isso Eu vou te dar Três exemplos De formas de cobrança Dessas Utilizações de APIs Até mesmo Dos conectores de empresas Que já tem esses conectores Prontos ali Então como é que funciona Cada solicitação Cada request Quando a gente foi Na aula passada É uma transação A gente pode dizer Que é uma transação Tem empresas Que falam Que elas falam No nome de consulta É uma consulta Que você está pagando Uma transação Uma chamada Dessa API Então cada empresa Dá um nome A nomenclatura Mas no fim das contas É uma transação E cada transação Dessas As empresas Estão gerenciando Elas tem o log Quando você utiliza Ela sabe que você Foi lá e usou Essa transação Ela tem esse controle Todas essas APIs Tem esse controle De acessos Então elas cobram Todas as empresas A maioria delas Todas cobram Por essas transações Então aqui eu tenho Três exemplos Por exemplo Tem cobrança por transação Ou pay you go Que você vai ver aí Que é cada transação Ou seja Eu fiz uma solicitação E ela me cobra Essa transação Geralmente são em centavos Por exemplo Aqui uma transação Por 5 centavos Tem umas empresas Que ela cobra por 10 centavos Outras 15 centavos Depende do recurso Que ela está te oferecendo Naquela transação De acordo com Aquela API Você está utilizando ali Então tem essa cobrança Por transação Ou seja Você paga É pelo que você usa Tem a cobrança Por volume de transações Ou seja É um crédito Que você compra Então Por exemplo Eu pago R$29,90 E tenho 2 mil transações Disponíveis Eu pago R$59,90 E tenho 20 mil Transações disponíveis Eu pago Sei lá É uma taxa de R$99,90 E ela vai disponibilizar 100 mil transações Disponíveis Para você utilizar Ou seja Eu quero comprar Eu estou utilizando 2 mil Vamos dizer que no meio do mês Eu já utilizei as 2 mil E preciso utilizar mais Você vai lá Compra Mais um pacote De volumes Já disponibiliza Quase como créditos Que você vai comprando E vai usando De acordo com a sua necessidade Também tem a cobrança Que você vai ver mais Na internet Também muito É a cobrança Por níveis de pacote Com recursos Com limitação de recursos Por exemplo Tem um pacote bronze Onde você vai poder converter Arquivo de HTML Para PDF E você vai ter 2 mil transações Disponíveis todo mês E você vai pagar Apenas R$29,90 por mês Ah, mas se você quiser Você pode pagar O pacote prata Onde você vai poder converter HTML para PDF Excel para PDF Você vai ter 20 mil transações Disponíveis E vai pagar R$59,90 Ou um pacote Que você vai ter Mais recursos da API Onde você pode converter HTML para PDF Um Excel para PDF Um documento para PDF Ou uma imagem E vai ter 60 mil transações Por R$99,90 mensais Então São as formas mais Que você vai ver mais De cobrança Pela internet Ou essas empresas oferecem Algumas oferecem Serviço pós-pago Pré-pago Então assim Existem N formas de cobrança Para você utilizar Essas APIs Só para você ficar ciente Que sim Você vai encontrar APIs E muitas vezes Essas empresas oferecem Serviços gratuitos Tipo um Um tira gosto Para você Ou para você Oferece Ah, eu vou te dar 15 dias de API Você pode utilizar Essa API à vontade Só que depois de 15 dias Você vai ter que pagar Um pacote Ou então É igual aqueles serviços De Netflix Ah, eu te dou 15 dias Você coloca seu cartão De crédito Depois dos 15 dias Você começa A gente vai começar A cobrar de você Então Muitas empresas Você Ah, mas eu quero testar Para ver se é útil ou não Então você Tem uma empresa Que oferece Serviço gratuito Para você Decidir se você acha Que é bom ou não Esse recurso dela Tá bom? E os conectores Já estão prontos Para facilitar o uso Mas mesmo assim Mas mesmo assim Você vai ter que ir lá E comprar Dessas empresas Um exemplo disso Que eu vou até mostrar Para vocês Existe uma API Onde você pode fazer Uma verificação Verificar e validar Se o CPF existe Ou não Na Receita Federal Então Tem várias empresas Que oferecem serviços E uma dessas É essa aqui www.cpf.cnpj.com.br Então aqui Você pode usar Eles disponibilizam Uma API Onde você pode verificar O CPF dessa pessoa Ela está Consta na Receita Federal Até mesmo A situação cadastrada Na Receita Federal Tanto CPF Quanto CNPJ Então Olha aqui A gente tem no site Então logo de cara Que a gente já viu Aqui os pacotes Pacote de consulta No caso aqui A gente vai usar um GET De obter informações Lá da consulta Olha como é que funciona A cobrança aqui Nesse caso Eles não dão Serviço gratuito Não tem essa disponibilização Por isso que a gente Não vai fazer Essa API aqui Como conector personalizado Mas já deixo aqui Para vocês Caso vocês Têm interesse De fazer Vocês vão aprender Aqui como fazer Vocês podem depois Achar aqui Vale a pena pagar E tentar fazer Esse conector No Power Apps Então aqui Eles pagam por consulta Mas além da consulta Eles também vão fazendo Níveis de recursos Por exemplo Tem um pacote CPFA Onde você paga 8 centavos por consulta Mas você só vai A única resposta Que eles vão te dar Vai ser o nome completo Do usuário Então tem aqui O pacote B 15 centavos O C 17 28 centavos E por aí vai E cada um desses pacotes Eles te dão mais recursos Eles te dão mais informações Retornam mais informações Como data de nascimento Nome da mãe Gênero A situação cadastral Então É dessa forma Que eles estão cobrando Aqui Tem o do CNPJ Que tem várias informações Aqui Tem vários preços Também E é por consulta Toda vez que você Vier uma solicitação Ele vai cobrar Esse valor aí Então Isso é só para vocês Verem uns exemplos De como que funciona Essas APIs Como essas empresas Elas Cobram de você Esse uso Então como eu falei Tem os gratuitos E por aí vai Só para a gente Ficar bem claro Isso para você Beleza pessoal Então vamos lá Então como é que a gente vai criar Nosso conector personalizado Então Agora aqui está bem claro Para a gente Essa questão de preço Cobrança Vamos lá Aqui no Power Apps Ou no Power Automate A gente vai ter aqui No lado esquerdo O nosso menu E a gente vai aqui Entrar em dados A gente vai entrar em dados Aqui E aqui embaixo A gente vai encontrar Aqui Conectores personalizados Então aqui Conectores personalizados E no Power Automate A mesma coisa A gente vai aqui Em dados E conectores personalizados Também Então vou entrar aqui Tanto no Power Automate Quanto no Power Apps Para vocês verem E aí vocês vão entender Uma coisa bacana Olha aqui Eu já tenho alguns conectores Que eu criei aqui Que eu estava testando De CEP De HTML para PDF Que a gente vai usar Para testar aqui Alguns que eu estava testando Microsoft Graph Que são APIs Que disponibilizam Pela Microsoft Acabei que eu estou No ambiente errado Então os conectores personalizados Ah tá Aproveitando Que eu falei de ambiente Aqui O que acontece Eu tenho vários ambientes Que eu criei aqui Para desenvolver aplicativos Então os conectores personalizados Eles são criados Para aquele ambiente Então por exemplo Eu criei aqui vários conectores Num ambiente Que laboratório low code Só que eu quero utilizar Esses conectores Em outros ambientes Eu criei aqui Mas eu queria usar Em outros ambientes Então você pode importar Quando você cria Um conector personalizado Você pode importar Esses arquivos Melhor exportar Esses arquivos Você download Desse conector criado E pode importar Em qualquer local Você pode compartilhar Esse seu conector Com outras empresas Com outros desenvolvedores Power Apps Com outros ambientes Que desenvolvimento Então esse é muito bacana Também Você tem essa facilidade Olha que legal Estou aqui no gerenciamento E são os mesmos conectores Exatamente Quando você cria um conector personalizado Ele serve tanto para o Power Apps Quanto para o Power Automate Então você cria um só Conector personalizado E já está disponível Para você usar na Power Plata FMI De várias formas diferentes Então isso é algo muito bacana E ajuda demais No desenvolvimento também Só para mostrar para vocês Que vocês podem fazer Tanto aqui pelo Power Automate Quanto pelo Power Apps Da mesma forma Focando aqui no Power Apps Então aqui A gente pode ver Que a gente tem as imagens Do conector Igual quando você vai Utilizar um conector Tem uma imagenzinha ali Então é você que coloca Essas imagens Aqui são algumas imagens Que eu coloquei Tem o nome de quem criou O conector O nome do conector Que você dá também A gente tem aqui A possibilidade Eu quero usar essa conexão Esse conector Então eu vou criar uma conexão Lembra a autenticação Para você utilizar Que no caso aqui Tem o e-mail Tem a API Key O usuário IC Então eu crio aqui Para criar uma conexão Ele vai criar uma conexão Com o meu usuário Para poder utilizar esse conector E se eu precisar De uma API Key Por exemplo HTML para PDF Ele vai solicitar aqui Uma chave de API Por exemplo Para mim usar esse conector A gente pode criar a conexão aqui Então aqui A gente pode baixar Fazer o download Desse conector Como eu falei A gente pode exportar Importar Esse conector criado A gente pode editar Adicionar mais recursos Vamos dizer que eu fiz ali Apenas um recurso Daquela API Mas eu posso colocar Cada vez mais recursos Que essa API oferece Já nesse mesmo conector Igual o conector de e-mail Que você tem lá A possibilidade de criar contatos Enfiar e-mails Calendário Então são vários recursos Dentro de um único conector E você pode exibir propriedades Ou excluir também E aqui a gente tem as informações De quem é o proprietário Quem criou Quais são as autenticações Que você está utilizando Nesse conector personalizado E mais a parte mais legal Que é o compartilhamento disso É o gerenciamento Desse conector Então Igual por exemplo Aqui Eu já compartilhei Com as pessoas da organização E você pode dar permissão Por exemplo Para você editar Não Essa pessoa pode só visualizar ali O conector Utilizar esse conector aí No Power Automate Ou no Power Apps No aplicativo dela Essa pessoa pode exibir E compartilhar aí Também com outras pessoas E ela pode editar também Esse conector Ela pode adicionar Mais recursos Ou melhorar Esse conector Que eu já fiz ali E uma coisa bacana Que ele já dá O disponibilização De compartilhar Com a organização Então Quero já disponibilizar Crer um conector personalizado Quero disponibilizar Para todo mundo Lógico que isso é Para quem Que vai desenvolver também Toda as empresas Que vai desenvolver Então só compartilha Com quem vai utilizar Mas se quiser compartilhar Com a organização Esse conector Vai estar disponível lá Para o pessoal Utilizar Tanto para criar aplicativos Quanto para utilizar No Power Automate Então quando você clicar Em compartilhar Sua organização Por exemplo Vamos dizer que tem O Danilo ali Está em uma organização E vai criar um fluxo aqui Ou usar o Power Apps ali Aí ele vai aqui Nova etapa Vai procurar aqui o CEP Aí eu falo Ele está disponível lá Pode utilizar Ele vai vir aqui Para precisar CEP Vou ver aqui Se ele está CEP E olha aqui Meu conector está aqui Disponível para ele utilizar Então já pode utilizar Esse conector aqui Direto do Power Automate Então eu posso disponibilizar E todo mundo vai poder utilizar Esse recurso que eu criei Então é isso Basicamente Você gerencia aqui Os seus recursos Tira quem pode utilizar ou não Você pode colaborar Criando conectores juntos Então é basicamente isso É bem simples É bem objetivo A gente tem só essas opções aqui Aí na próxima aula Na aula 3 na 4 A gente vai realmente entrar aqui Para criar um conector novo Aí eu vou explicar Como é que a gente vai criar mesmo Esses conectores Através da documentação De uma API E para finalizar aqui A gente pode criar Quando a gente for criar A gente tem que clicar aqui Novo conector personalizado Ele vai nos dar algumas opções aqui Criar a partir do zero É aqui que eu queria falar para vocês Nesse caso A gente vai focar apenas Em criar do zero Ou seja A gente vai pegar uma API Disponível na web De alguma empresa E vamos utilizar aqui Essa API Vamos criar um conector Com essa API aqui A partir do zero Criando cada detalhe As solicitações E tudo mais Mas tem outras possibilidades Que eu só vou comentar Com vocês Que é criar A partir dos serviços do Acer Vamos dizer que você criou Uma API lá Usando os recursos do Acer Então você consegue importar Toda aquela API já Como conector aqui direto Se você já tem Se isso é disponível Você pode exportar Um arquivo open up Um arquivo de API pública Vamos dizer que tem pessoas Que desenvolveram uma API E elas estão disponibilizando A documentação O arquivo Já com todos os requisitos Toda estruturada Para você importar Para o seu conector personalizado Aqui também Tem a importar Um open up da URL Você coloca a URL Vamos dizer que essa URL É para buchar As informações Essa estrutura de API também Então você também pode utilizar Essa forma Que como se importar De uma coleção Postman Postman É um aplicativo Uma ferramenta online Ou você pode ter No seu computador também Onde você pode testar APIs Quase igual Conector personalizado Você vai em uma empresa Vê a documentação dela O user pega ali Por exemplo A transação gratuita Que ela disponibiliza O recurso gratuito Pode utilizar e testar ali As transações Como é que funciona Sem precisar de criar Conector personalizado ali E você pode criar Inclusive as documentações De deixar esses componentes Essas APIs prontas Para você importar Aqui também Direto no seu Power Apps Como conector personalizado E importar do GitHub O GitHub É uma Vamos dizer assim Uma rede social De colaboração Entre desenvolvedores Onde eles podem criar Desenvolvimentos Em conjunto ali Inclusive disponibilizam Também APIs Lá pela GitHub Já com a documentação Toda pronta Para você importar Aqui para o seu Conector personalizado Você tem que ter uma conta Lá Tanto no Postman Também E você pode Fazer essas importações De conectores Já todo pronto Aqui para você utilizar Na Power Platform É só para vocês Entenderem mesmo Mas o nosso foco Aqui do nosso módulo Vai ser Criar conectores A partir do zero Porque se você entender Como cria do zero Os outros Ficam mais fácil De entender também Beleza? Então é isso Espero vocês Na próxima aula Vamos criar o nosso Primeiro Conector personalizado Usando API de CEP Que vai ser muito útil Para vocês Te espero lá Tchau